Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos aí um novo jogo aí pra vocês que é o Western Survival Tá pelo nome, imagino que seja um jogo de sobrevivência e vamos ver se é isso mesmo Aqui ele parece uma mensagem pra mim dizendo que o jogo é gratuito, mas tem microtransações, tá típicos de jogos survival aí Tá e vamos ver qual é Então deixa eu dar um pausa no vídeo aqui enquanto ele carrega, acho que nem vai precisar Que bom que você chegou ao Velho Oeste, para manter seus dados pessoais salvos é necessário sincronizar a conta com o nosso sistema de registro de colonos Então vamos lá Conectar aí ao Google Play Aliás, gostaria de lembrar vocês que temos um outro canal aí de entretenimento, tá, famosos, celebridades, que é o Sonage Então assim que vocês tiveram tempo, pesquisem em Sonage no YouTube Vocês vão ver alguns vídeos, eu apresentando lá Alguns vídeos de celebridades aí Boas-vindas ao Velho Oeste, você veio ao Velho Oeste para povoar as terras das grandes pradarias O problema é que os jornais mentiram sobre o quão acolhedora é região Você foi roubado por bandidos que levaram quase tudo que tinha Essas músicas de Faroeste são muito boas, hein Então tá aqui, ele tá sem roupa Tá como nos jogos de sobrevivência em que você começa praticamente sem nada Aqui temos um cavalo Deixa eu ver, é isso mesmo, temos um cavalo aqui E aqui certeza que vamos ter algumas coisas aí para a gente iniciar o jogo Joguei assim jogos Parecidos aí recentemente É, vou pegar tudo aqui E eu sinceramente nos outros jogos eu não tive a paciência para continuar Vamos ver se esse daqui vai ser diferente Mal trapilho Ok, temos que fugir, senão ele vai caçar a gente aqui Bom, acho que eu devo ter armas aqui Recomendo você construir uma casa antes de sair do local Vamos ver o que mais que a gente pode conseguir por aqui Inventário lotado Vamos ver aqui Taco de madeia Picareta Quero saber como é que faz para equipar ele com essas ferramentas aqui Tá, vamos tentar puxar para cá para ver Não Ah tá Bom gente, pode tentar usar isso aqui para ver E cowboy, agora ficou com jeito de cowboy Temos uma faca aqui, um chapéu Vamos jogar o chapéu ali Vamos ver uma bolsa aqui Deixa eu ver se dá para ele usar Essa bolsa imagino que seja para Taco de madeira Vou prender Eu preciso de três madeiras Aqui na bolsa Bom, já que não temos nada Vamos dar a faca para ele se virar Deixa eu ver se dá para usar isso aqui Não é só um pano normal Aqui a gente tem o nosso cavalo Que provavelmente é nosso amigo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu não lembro se eu peguei tudo Peguei tudo Aqui tem uns sacos aqui Deixa eu ver também Tá, faz parte Beleza E aqui como nos jogos que eu já joguei Também aprendi que ele pode fazer tudo automático aqui Ela vai pegando os itens Sem precisar que você faça isso Aqui a gente tem alguns inimigos também Geralmente esses animais Eles deixam alguma coisa Vamos ver aqui Tá, comida sempre bom Opa, sai daí louco Vou pegar comida E tem alguma coisa Aqui também que a gente pode aprender Já, né Vamos ver aqui Vamos aprender Ah, eu preciso de mais madeira Opa, achei uma madeira Aqui Vamos pegar ela Beleza Agora a gente já pode Aprender Tá, agora como é que eu uso isso aqui Ah, tá Dá pra usar no lugar da capa agora Bom, acho que esse vermelho ali Coração ali Seja o meu Vamos só experimentar aqui 82 e... Ah tá Coração foi pra sempre Então é isso mesmo Amém Ano Пациinho Amém 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 Tchau, tchau. E aí tem mais um. Aqui a gente pode aproveitar a carne do lobo pra recuperar um pouco da nossa energia. Vamos usar o tucum, deixa eu ver quanto tá, 82. Vamos usar ele. Esse aqui também a gente pode pegar. Aí foi pra 88, deixa eu ver aqui, opa. Vamos matar isso aqui. Vamos aproveitar também, já que a gente matou, ele tem carne aqui. Usamos. E fomos pra 87, 89, 91. Aqui tem outro vagabundo aqui. Aqui tem outro vagabundo aqui. Você precisa de uma ferramenta. A gente pode pegar isso aqui, certo? Eu acho. A mochila sempre tem que carregar mais... É, esse daqui a gente vai... A gente pode carregar mais itens. Então vamos usar. Ou já tá usando? Não, loucos. Tem que fazer primeiro, né? Nossa. Isso. Desbloqueou mais uma fileira aqui. Então tá. Então a gente tem que pegar alguma coisa agora pra gente destruir... Destruir as árvores. Só que a gente tem que fabricar um machado aqui. Então vamos lá. Não, não, não. Tá errado. Vamos ver. Machado ou picareta? Deve ser um machado. Ah tá. Beleza. Agora vamos pegar uma picareta. Tem que ir lá. Acho que agora a gente pode derrubar as árvores. Vamos ver. Isso mesmo. Derrubando as árvores a gente consegue madeira. É bem provável. De acordo com a lógica, derrubando as árvores a gente consegue madeira. Claro que sim, né? Mas esse aí então, pessoal, pro vídeo não ficar muito extenso, vou gravar um seguido desse, tá? Então se você estiver gostando, já procure pelo outro vídeo aí que já estamos dando sequência aí nesse gameplay aí, beleza? Então vamos ficando por aqui por enquanto e até daqui a pouco. Tchau.